Episódio de hoje, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo, ao Deus que é, que era e que vem pelos séculos. Amém. Ô, Virgínia, você põe... você tá fazendo pão? Claro, né? Como é que não? Tá vendo? Nossa, pelos ingredientes aqui o negócio vai ficar bom, hein, Virgínia? Claro que vai ficar bom, Rosana. Você já viu alguma coisa que a gente põe a mão que não fica bom? Muito bem, ó, eu vou te ajudar então, tá bom? Sim, por favor. Então vamos lá. Você põe ovo aí nessa massa? Vou colocar ovo, Rosana. Então vamos lá. Vai, vai. Vai, eu te ajudo. Assistente de Ana Maria Braga. O que mais? Leite. Agora óleo. Tudo? Tudo. Pensa numa mulher organizada. Ela já deixou tudo separado. Eu vou te contar pra vocês como que são os bastidores. O que que é isso aqui? Sal. Esse potão de... Açúcar, porque o Romeuzinho adora coisa doce. Aliás, por falar neles, né, Virgínia? Eu acho que ele ia gostar de comer uma coxinha, é ou não? Com certeza, mas hoje ele vai ter que ficar sem coxinha, porque arrancar a mandioca, cozinhar a mandioca e fazer aquela massa dá muito trabalho, Rosana. A propósito, olhando aqui pra esses ingredientes, acho que vai dar uma boa conversa catequética. Eu, de você, chamava esses dois, por favor, pra eles nos ajudarem. Você tem certeza? Eu tenho certeza, Rosana. Eu acho que mais do que ajudar, eles vão atrapalhar, hein? Porque vai ser uma atrapalhada que eu não quero nem ver. Eu vou chamar os dois. Vai ser até bom pro Romeuzinho aprender o quanto esforço precisa pra alimentar aquela fome que ele tem. Então, peraí que eu vou lá, tá, Virgínia? Vou chamar. Isso. Enquanto isso, gente, roda a vinheta aí que eu já volto. Vou chamar o Romeuzinho e a Lu. Romeuzinho! Lu! Rosana! Você também veio! Que legal! Oi, Rosana! Tudo bem? Oi, Virgínia! Oi, Elisângela! Oi, todo mundo! Gente, o que vocês estão fazendo? Eu posso ajudar? Meu Deus do céu! Que menino! Não, ele já chegou no 250, né? Eu quero ajudar vocês! Eu quero ajudar! Oi, gente! Calma! Muita calma nessa hora. Se acalma, senão você vai cair dessa janela. Calma! Oi, gente! Tudo bem? Tudo! Nós estamos aqui fazendo pão, vocês acreditam nisso? E vai ficar muito gostoso, Romeuzinho. Vocês acham que... Ô, Lu, você falou... Rosana, você também tá aí? Vocês acham que eu ia perder uma tarde dessa? De jeito nenhum! E olha, Romeuzinho, quanta pergunta! Tudo de uma vez, hein? Meu Deus! É! Nós estamos aqui fazendo pão pro café da tarde. A Virgínia tá fazendo, né? Eu estou aqui, ó, de ajudante. Já coloquei os ingredientes pra ela, tudo mais. E você vai ajudar muito! Viu? Ficando aí sentadinha. Ha, ha, ha! Rosana! Virgínia, a minha mãe sempre faz pão e eu ajudo ela de vez em quando. E ela deixa eu fazer um pãozinho pequeno pra mim. Hum, que bom, Lu! É! É, calma! Depois que a massa estiver pronta, eu vou falar pra Virgínia deixar os dois fazer um pãozinho pequenininho, tá bom? Romeuzinho, você também, tá? Tá? Depois que a massa estiver pronta, né, Virgínia? É, porque nós temos que manter o distanciamento. Já chega duas perto de mais aqui. Isso mesmo, é. Então, agora não vai dar por causa disso, né? É mesmo, aglomeração no pão não dá, né? Não dá, realmente não dá, né? Ô, Virgínia, mas aproveitando, já que todo mundo tá fazendo muita pergunta. Com certeza. Eu também vou fazer. Vai dar pra gente fazer um doce de abóbora hoje também? Rosana, não vai dar pra fazer doce de abóbora, porque infelizmente as abóboras ainda estão um pouco verdes. Eu fui lá ver, mas não deu nenhuma, não. A gente volta outro dia pra gente fazer aquele doce, sabe? Ou melhor dizendo, pra você e a Elisângela fazer doce, porque doce não é a minha praia. Vocês é que são as profissionais nisso, tá bom? E sim. Ué! Vocês vêm sempre aqui, Rosana? Sim! Parece que vocês são tão amigas igual eu e a Lu. Será, Rosana, que nós somos amigas? Conta pra eles, Virgínia. Eu conto. Lu e Romeuzinho, nós somos amigas há 32 anos. Meu Deus! A gente é quase irmã, você quer saber bem a verdade? E eu venho sempre aqui sim. Eu venho aqui desde, ó, todo esse tempo. Quando eu e a Virgínia vim aqui nesse sítio, é... Teve um dia que eu tive até que ajudar a Virgínia a empurrar a moto, você acredita? Ei! Você tá me lembrando de coisa muito antiga. Mas não é só nós dois que somos amigas. Tem mais gente aqui, né? Nossa, eu não tinha me dado conta de que era há tanto tempo assim. Olha aqui quem tá aqui, ó, que é nossa amiga também. Olha só. Oi, gente! Oi, Romeuzinho! Oi! Essa é a Eli. A Eli é minha cunhada, gente. Minha irmã também, igual a Rosana. A gente tá sempre aqui junto. A Rosana trabalha com a Elisângela no grupo do ECC. Elas são do mesmo grupo. Por isso elas estão sempre juntas. E eu também, porque eu trabalho com a Rosana também numa porção de coisas. É, a gente trabalha junto na catequese, na liturgia. A Virgínia depois, né, no canto. Eu não canto bem, por isso então eu... Eu canto, eu canto bem, eu canto! Ei, Romeuzinho, você tá muito agitado. Vamos continuar, né? Ei, meninas! E por aí vai a nossa amizade, né? E qual é a paróquia de vocês? A nossa paróquia é em Arapongas, né? A paróquia Santíssima Trindade, santuário do Divino Pai Eterno. Isso mesmo, a gente se conheceu ali, né? No grupo de jovens, lembra? Sim! E a Elis depois então, sendo cunhada da Virgínia, do nosso grupo, né? Nós fomos dos grupos aí do ECC e continuamos, né? Bom, a nossa paróquia, como eu disse, é a paróquia Santíssima Trindade. E hoje nós vamos, inclusive, conversar sobre a Santíssima Trindade. Acredita nisso? Com essa mistureira de ingredientes que a Virgínia tá fazendo aí pra massa do pão, vem umas ideias pra gente explicar também esse mistério. Espera aí! Que mistério é esse que tem lá na sua paróquia? Você quer nossa ajuda também pra resolver? Claro que não, Romeuzinho, pera, com muita calma nessa hora. A gente não tá falando de mistério da nossa paróquia agora, calma. A gente tá falando da Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A Trindade, né? As três pessoas que formam um único Deus. Espera aí, três pessoas? Pai, Filho e Espírito Santo? Como assim? E o que a Santíssima Trindade tem a ver com o pão? Olha, na profissão de fé que fazemos na oração do creio em todas as missas, nós dizemos, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Não é verdade? Sim! Muito bem! Vamos pensar um pouquinho do que é feito o pão? De água, leite, fermento, ovos, sal, açúcar e farinha. Muita farinha! Nossa, Lu! Mas você sabe fazer pão mesmo, hein? E a farinha, por exemplo, vem de onde? Ué, Rosana? Do mercado, né? Que farinha! É claro! É claro que não, seu bobo! A farinha vem do trigo! Aí não vale! Ela perguntou de onde vem e não do que é feito, Lu! Meia resposta certa! Ah, tá bom! Tá bom! Meia resposta certa! Isso! Meia resposta certa! Vou considerar! O trigo, o trigo, a água, o cereal do qual nós extraímos o óleo, o sal, são todos elementos da natureza criada pelo Pai Amoroso, que criou cada coisa com uma riqueza de detalhes incríveis. Tudo o que o Pai criou, Ele o fez para comunicar o Seu amor, meninos. São João Boaventura disse que Deus não tem outra razão para criar, a não ser por Seu amor e por Sua bondade. E que as mãos de Deus, abertas pela chave do amor, fez surgir todas as criaturas. Olha que lindo! Que lindo isso que o São João Boaventura disse! Até me emocionou, sabia? E emociona mesmo, Romeuzinho! Aprendemos também, com Sua palavra, que o Espírito de Deus estava presente na criação. Nós vamos representar a ação criadora de Deus por todos os ingredientes que nós colocamos aqui nessa massa, para fazer o pão. Certo? Que legal! Assim fica fácil entender. Deus modelando tudo com as próprias mãos. Igual vocês aí misturando a massa. E acho que o fermento deve ser aquela parte do crescer e multiplicar. Não para não! Conta aí! Continua contando! Está super legal essa explicação! O que vem depois? Bom, depois, Romeuzinho, vem o pecado. Dá para a senhora, por favor, me ajudar e botar um pouquinho de farinha aqui? Ah, pois não! Eu vou fazer essa gentileza. Muito pouca! Coloca aí, Rosana! Eu estou com fome, hein? Vai nessa! Muito obrigada! Olha só! Isso! As nossas más ações, as más escolhas que nós fazemos, nos afastam de Deus e nos afastam do bem. O amor, do amor, da felicidade, que é estar em Deus. Aí a gente para de crescer. Igual quando a gente joga farinha no fermento que já estava crescendo um pouquinho. Pecado! Pecado! Hã? É! Pecado! Mas calma! Fiquem tranquilos! Deus não desiste da gente, não! E aí vem a segunda parte da oração. Creio em Jesus Cristo! Deus não nos abandona! E diante do pecado que nos causa sofrimento e tristeza, Ele vem até nós! São João começa o seu Evangelho dizendo que a Palavra se fez carne e habitou entre nós. A Palavra é Jesus! Deus se fez humano para nos salvar! Olha só! Aí eu sei a história! Creio em Jesus Cristo que foi concebido pelo Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria. Foi crucificado, morto e sepultado e ressuscitou e subiu aos céus. Ai que orgulho, meu Deus! Essas crianças são maravilhosas mesmo! Obrigada, Li! Muito bem! Parabéns! E dá para entender bem essa passagem de Jesus aqui entre a humanidade fazendo pão, meninos. Misturou-se a nós, sofreu como nós e levou cada amassada. Isso mesmo, né? Ele foi surrado, humilhado. Até me arrepio quando lembro de tudo que ele passou naquela cruz. É, mas se essas duas não puser um pouquinho mais de farinha aqui, não vai dar nem para amassar o pão. Pelo amor de Deus! Coloca a farinha que eu estou com fome! Pois bem, enquanto ele coloca a farinha ali, eu vou continuando, tá bom? Só que ele fez uma coisa antes de morrer, muito importante, para que a gente se lembrasse dele. Vocês lembram o que foi, crianças? Lógico que eles lembram, Zá! Oi, até tema do episódio do Conecta da semana passada. Sim, a gente lembra! Ele instituiu a Eucaristia e pediu que o seu gesto fosse repetido em sua memória. Tá vendo? A gente também é bom de memória! Muito bem! Foi na Semana Santa, né, Virgínia? É, a Virgínia não é muito boa de memória. É! Olha, eu gosto de saber, gostei de saber, hein? Justamente, gente, Jesus escolheu o pão para estar, se fazer pão, né? Para estar entre nós. A Eucaristia faz com que Deus, Uno, Trino, Pai, Filho e Espírito Santo, seja puro amor em nós. Eu não vejo a hora de fazer minha primeira comunhão, para sentir todo esse amor. Ah, e você sabe que outro dia eu estava conversando com uma turminha de catequizandos de terceira etapa, e falando justamente sobre isso, Lu. Eu sei onde foi! Pois é! Como é importante essa preparação, né? E continuando a nossa profissão de fé, porque esses três aqui estão conversando pra caramba hoje, nós dizemos assim, Creio no Espírito Santo. Que agora eu conheço bem, por causa da nossa conversa lá de fora. Pensa que eu me esqueci? E aqui tem mais símbolo do Espírito Santo, né, Lu? É verdade! Tem óleo que foi pra massa do pão, tem o fogo que está ali, ó! E no fogão também! E estão cada dia melhores esses meninos? Você falou pra eles por que que o fogo é símbolo do Espírito Santo? Não, mas já vou falar. O fogo, crianças, e vocês crianças aí também, é transformador. Por onde ele passa, ele transforma as coisas que queima. Assim é também o Espírito Santo em nós. Quando nós nos deixamos envolver por ele, ele nos transforma em pessoas melhores. Olha, eu posso dizer uma coisa? Lá vem. É muito bom que esse fogo aí, ó, seja bem transformador. E vai esquentar esse forno e transformar essa massa crua em um pão bem quentinho e gostoso. Porque minha barriga não para de roncar um segundo, não é verdade, Lu? É mesmo, até eu tô com fome hoje. Ai, meu Deus do céu! Olha, vocês perceberam que Pai, Filho e Espírito Santo estão sempre juntos em tudo o que envolve a nossa vida, não perceberam? Sim, assim como tudo está unido nessa massa que vai ser um pão, né? Um pão bem gostoso daqui a pouco, né, Virgínia? Exatamente, separados os ingredientes eram só ingredientes. Mas agora, olha só como a Virgínia tá deixando isso aqui. Ai, tá cansando. Mexe essa massa, Virgínia! A igreja também nos ensina que só existe um Deus. Ele é o Pai, Deus, o Criador e o Autor e o Ordenador de todas as coisas. Ele fez essas coisas por si mesmo. Isso é, pelo seu verbo, pela sua palavra e pela sua sabedoria. Pelo Filho e pelo Espírito Santo, que são como suas mãos. Tudo que existe é obra da Santíssima Trindade. Três pessoas e um só Deus. Ei, eu ainda tô um pouco confuso. Pai, Filho e Espírito Santo, mas não tenho amém. Ai, Romeuzinho! Tá bom, tá bom! Vou mandar logo o abraço, antes que fique de castigo. E eu não posso ficar de castigo e não comer esse pão, né? Que já, ó, já está super cheiroso. O abraço de hoje vai para a paróquia Nossa Senhora do Rosário. Lá de Ariranha do Ivaí, lá no Decanato Sul, do Padre Emerson. Abraço a todos os catequistas, catequizandos e familiares. Dessa paróquia que nos ajuda a lembrar que Maio é um mês dedicado a Maria. E que rezar o Terço é um lindo jeito de dizer a Nossa Mãezinha do Céu o quanto a amamos. É isso mesmo! E tem mais uma coisa super importante para aprendermos com esse pão que nós estamos preparando. E que está representando a Santíssima Trindade. A força transformadora do Espírito Santo. O amor incondicional de Jesus que se entregou por nós e se fez pão para morar em nosso coração. E a generosidade criadora do Pai tem que ser nossa razão de viver. Assim como nós precisamos comer o pão para que ele nos revigore, é preciso saborear e partilhar o imenso amor do Deus Uno e Trino para que a nossa vida seja exemplo de amor, de fraternidade e de generosidade. Uma hora tinha que dar uma enroscadinha. Então, gente, é isso. Olha que mensagem linda que o Conecta tem para a gente hoje falando da Santíssima Trindade, não é? É mesmo, linda e cheirosa. E agora, o que nós vamos falar? Tchau, né? É. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Ei, mas espera aí. Ô Eli, corre ali para ver se o pão já está pronto. Eu estou com fome. Tchau, gente. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal.